É tão bom quando você vê uma promoção que te agrada, né? Faz você bem. Então você imagina aí, você vai comprar um carro. Escolha aí o carro que você quer. Qualquer um. O segundo carro, só pagar 10 reais. Dá pra acreditar? Não, não dá, não dá pra acreditar. Mas aqui na Colombo tem uma promoção que é assim. Então você vai comprar a primeira peça, a segunda peça de inverno, do mesmo valor, por 10 reais. Acredite se quiser. Se não quiser, vem correndo na loja pra conferir, tá? Aí você vai comprar, tenho certeza absoluta, e vai comprar pra todo mundo. Não vai dar presente pro maridão, vai dar presente pro filho. Vai vestir muito bem a família. É, os homens da família vão estar muito bem vestidos com essa promoção. Segunda peça de inverno, do mesmo valor, 10 reais. Parcas, a partir de 159,90. A segunda, 10 reais. É isso mesmo. Então você vem pra cá, você tem malhas. Malhas a partir de 59,90. Pode escolher aí. Escolheu? 59,90. A segunda, escolheu? 10 reais. É, é isso mesmo, promoção da Colombo. Mas não contente com essa promoção. O restante da loja, o que nós vamos fazer? O Álvaro tava pensando, o que nós vamos fazer com o restante da loja, a promoção? Então eles resolveram que o restante da loja, qualquer peça, a segunda do mesmo valor, a segunda peça do mesmo valor, 50% de desconto. Então você tem calça de tencel, camisa de tencel ou stretch, fique à vontade. A partir de um preço muito bacana, que eu vou pegar minha fichinha, porque tem tanto preço aqui, ó. Fica aí, tem tanto preço aqui, que eu vou pegar minha fichinha pra falar aqui, ó. A partir de 59,90, que já é um preço bacana. 59,90 aqui ou 59,90 aqui. A segunda, metade do preço. Racha aí no meio que você vai ficar muito feliz. Aqui, ó. Você tem camisa social. A partir de 19,90. A segunda, racha aí no meio. 50% de desconto. Blazers, ternos, você tem aqui, ó. Os ternos, por exemplo, blazers são na promoção de inverno, segundo 10 reais, tá? Aqui, ó. Você tem os ternos em microfibra, a segunda peça. Custa 149,90, que já é um preço bacana, ó. O caimento, é show, acabamento e tal. 149,90. O segundo, 50% de desconto. É a metade do preço, desde que seja do mesmo valor, tá? E tem mais. Cadê? Onde está? Atenção, está aqui. Guardei. Aqui, onde eu guardo? Ah, está aqui. Presta bem atenção. A novidade. Ó a novidade, eu gosto de novidade. Novidade na Colombo, cartão Colombo, pra você. Não tem anuidade, não tem taxa de adesão. Você vai poder pagar a sua primeira pra 40 dias. Vai poder dividir em 6 vezes. E mais um detalhe, você veio na loja, preencheu direitinho, crédito pré-aprovado. Você vai poder fazer as suas compras como se estivesse com o seu cartão. Mas aí, fica em casa esperando recebê-lo. Então, é o cartão Colombo. Novidade pra você, com todas essas facilidades. Não tem anuidade, não tem taxa de adesão. Você vai poder parcelar em até 6 vezes. A primeira pra 40 dias. Facilidade. Olha, e parcelas a partir de 50 reais, você pode fazer tudo isso que eu estou te falando, tá? Agora, um detalhe importante é o seguinte. A escolha é sua, a dica é nossa. Então, faz o seguinte. Quer se vestir bem de manhã, tarde, à noite, quer dar presente, aproveita essa promoção, tá? Segunda peça de inverno, do mesmo valor, 10 reais. Segunda peça, o restante da loja, o restante da loja, desde que seja do mesmo valor, a segunda peça, 50% de desconto. Cartão Colombo pra você e aproveita que eu vou te passar alguns endereços. Avenida Paulista, 664 com estacionamento, Centro Guarulhos, ABC, Osasco e principais shoppings. Telefone do shopping da Avenida Paulista, 664 com estacionamento, 2850810. É Colombo esperando você, o espaço da moda vem correndo, não perca, hein?